Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Africalandia, onde você descobre o mundo a distância de um clique. Olá, na verdade hoje estamos alegres porque desde o momento que a missionária Fabiana da organização ONG Atos, que poderá cuidar da saúde da menina Dina, então hoje ligarão-nos que vamos já à primeira consulta que é na clínica Medical Center. Então quero pedir aos amigos aí do outro lado, para quem não é inscrito, subscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações para não perder as próximas atualizações, porque fazendo isso você estará nos ajudar bastante então. Amigos, já estamos a sair, estou muito feliz porque vamos dar um encontro com o médico. Eu tudo se entrego na mão dos senhores, que é o nosso Deus. Agora, vamos lá. Não há necessidade de a cadeira aí. Não haverá necessidade de a cadeira aí? Não, não. Se não, lá já tem cadeira. Família, já chegamos, né? Aqui na... Na clínica, né? Aqui na clínica, já chegamos aqui aguardando, né? Enquanto está a fazer os procedimentos aí de pagamento e tal, com a marcação da consulta com o ortopedista. Então, estamos aqui aguardando os bancos de espera, né? Aqui na clínica, já chegamos aqui. Aqui na clínica. Aqui na clínica. Aqui na clínica. Aqui na clínica. Ó Own page. Aqui na clínica. Aí fechamos. Aqui na clínica. Como é que está a ser tratada, menina Dino? Como é que está a ser tratada? Está a ser bem cuidada, não é? Tá bom, ela está aqui, está confirmada, está a ser bem cuidada. Então, família, nós estamos aqui dentro da clínica Medical Center, onde viemos fazer o tratamento da menina Dino. Então, estamos aqui aguardando, enquanto ela está aí do outro lado. Então, estamos aqui aguardando para que o nosso amigo Joaquim, que viemos com ele da organização Anguiatus, como é que está lá como responsável. Então, nós estamos aqui cuidando da Dino, enquanto ele está lá nos procedimentos de como fazer os pagamentos e tudo. Então, continuem acompanhando-nos e nos deem aquela força. Seis horas não me vê sem máscara, a primeira vez me vê com máscara. É mesmo uma didática obrigatória usar máscara aqui dentro desta clínica, né? Então, não é porque é por alguma coisa, mas é de caráter obrigatório usar todas as máscaras. Então, por isso que nós estamos a utilizar máscara, porque é um padrão encontrado já pela clínica. Então, todo um cliente que possa entrar aqui, como é um local que circula muito, mas muitas pessoas, então é necessário que se use a mesma máscara para proteção. E é uma das clínicas mais caras de Angola que nós temos aqui e que também é bem recomendada, porque fazem uns bons serviços. Então, isso ali, continuem seguindo-nos. Família, nós já passamos na primeira secção onde fomos atendidos e nos foi indicado para vermos aqui na secção de raios-x, porque a primeira chapa de raios-x que tínhamos feito, dizendo que esses dados já são antigos, então tem que se fazer novamente para que se façam já já as intervenções. Então, nesse momento, estamos aqui numa outra secção para podermos fazer um outro procedimento de raios-x, para que vamos até o médico para poder observar e ouvirmos da boa notícia se já será cá ou não, porque nesse momento todos estamos aqui esperando em ouvir qual será a notícia final do tratamento. Estava a aparecer de uma outra forma, então, como saiu desprotegida de casa, não sabia que ia fazer frio, então, temos que lhe dar a camisa do Gabriel, o Gabriel é que deu essa camisa para ver se ela se cobre no frio. Então, isso aqui, estamos aqui aguardando para que nos chame, ou seja, chegue também a nossa vez. Então, família, já fizemos o exame de imagologia, então vamos voltar na primeira secção para ser avaliada já pelo doutor. Não, 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 não. Quando a calentina teve esse problema, tinha 10 anos, né? Mas aqui, não sei se foi um problema de interpretação ou não, a queda foi em 2015, em 2015 até hoje são mais ou menos novos anos, mais ou menos. Agora, essa informação corresponde à verdade ou a informação corresponde à verdade do que a mamãe disse? Porque para escrever, pode ser que a mamãe disse isso ou o que ele levou a outra pessoa. Posso até falar? Sim, sim. Quando nós estávamos atrás das passagens para viajarmos com a tarde, me pediram que fizéssemos um relatório médico. Então, a menina, a mamãe disse, ela não se lembra porque na altura era criança, a mãe tinha ido na eslatra e não temos como dar o dado assim real, mas a mãe mesmo é que está certa. Isso foi em 2018, então, mais ou menos. Essa situação foi em 2018. Você se lembra de quantos anos? Qual é o tempo? Não se lembra? Não lembra. Foste que estava indo à escola? Sim. E estava a estudar em que classe? Estava a estudar em quinta classe. Estava a estudar em quinta classe, mais ou menos nove ou dez anos. Sim, sim. Sim. Compreendi o trabalho aqui da classe. Sim. Agora, também aqui diz que vocês foram no tradicional. Isso, olha, isso nós não estávamos no tribunal, eu só quero saber a verdade, também para poder fazer um bom relatório, para vocês ganharem eventualmente, sei lá, um sítio para ela poder se tratar de comissão. Só quero saber, foram no tradicional ou não? Sim. Foram no tradicional. Sim. E onde pegaram a Valentina, ela tem umas cadeadas aqui em cima. Essa história é dali? Sim. Quem sabia no hospital? No hospital. Foi no hospital. Ficou há quanto tempo? No hospital? Três meses. Três meses. No hospital, um ano mesmo. Naquele ano mesmo. Depois saíram dali e que foram para o tradicional. Porque no tradicional ficaram lá quanto tempo? Quase uma semana. Quase uma semana. Quase uma semana? Nós tiveram quase nada, né? Quase a cadeira. Ó, estávamos a pensar que fosse nossa. Com licença. Encerramento. Um segurado. Um notebook,úrbaca. 자�연nihal.